Conheça o telefone sem fio TS-8120 da Intelbras. Com design exclusivo, o TS-8120 possui identificador de chamadas, viva-voz, display luminoso e LED no fone sinalizando chamadas recebidas. O telefone possui tecnologia digital DEPT 6.0, que é certeza de uma excelente transmissão de áudio totalmente livre de interferências. O TS-8120 possui agenda para 100 nomes, ajustes de volume de recepção de áudio, aviso sonoro e visual de fora de alcance e bateria fraca, além da garantia de assistência técnica em todo o Brasil. TS-8120. Design, decoração, tecnologia. TS-8120. Design, decoração, tecnologia. O que é isso?